O que é isso? Eu não gosto do Brad desse jeito. Ultimamente, toda vez que eu digo que eu e o Brad vamos fazer algo juntos, quer vir com a gente. E por isso eu gosto dele? Ué, você não me suporta. Nunca disse que eu não te suporto. Sim, você disse. Tipo, 900 vezes. Ainda tem o cartão de aniversário que me deu escrito, Feliz Aniversário Insuportável. Assinado, Sam. Sai daqui. Tá bom. Já vou sair. Tchau. Mas antes de ir... Chega. Cai fora antes que eu faça a dança do nocaute na sua cara. Pode ameaçar fazer sua dança do nocaute à vontade, tá bom? Mas a Carla continua certa. Olha, eu sei o quanto é assustador expressar os sentimentos. Porque nunca se sabe se a pessoa amada sente a mesma coisa. Todo mundo se sente assim. Mas nunca vai saber o que pode acontecer se não... Eu... Foi mal. Tá bom. Tá bom.